Por que é importante regularizar um imóvel? A irregularidade de um imóvel pode gerar consequências financeiras e até mesmo a perda da propriedade. Com os documentos em dia, é possível realizar negociações de venda e compra sem maiores problemas, dores de cabeça, ainda manter em dia com o pagamento de tributos também. Com a regularização imobiliária, o proprietário passa a ter o direito real à propriedade. Caso você não imita a escritura pública e faça o devido registro, importante, o registro, os documentos em cartório, não há qualquer tipo de confirmação legal de que o imóvel pertence a você, está no seu nome. Há inúmeros motivos para que você realize a regularização de imóveis junto à prefeitura e ao cartório também, mas o principal fica longe de embrólios judiciais. As consequências são inúmeras, como exemplo, imóvel ser tratado como clandestino pelos órgãos públicos, entre outros. Além de pagamento de multas, o proprietário pode também ficar impossibilitado de realizar qualquer negociação envolvendo o bem. O imóvel também fica inelegível para casos de doação ou herança. Também é muito importante comentar isso, tá bom? Um abraço e até a próxima.